Música Eu comecei a fazer cerveja em 2011 em casa, junto com um amigo, que se chama Antônio Cunha e a gente estava fazendo assim como se fosse um hobby mesmo. Agora, de cara, a gente teve a sorte de ter dois grandes nomes aí da cerveja atual, que foram nossos mestres, que é o Adriano Gonçalves, da cerveja UD, e o Renato Boaz, da cerveja Mangifera. Música Inicialmente a cerveja tinha outro nome, que se chamava Vesta, que era a parceria que eu tinha com o Antônio da Cunha. E depois, essa parceria, eu comecei a pensar mais profissionalmente, ele pensava em fazer cerveja só como hobby. Eu comecei a estudar bastante, fazer vários cursos. Depois, com o tempo, eu montei a minha própria marca de cerveja, que se chama Rock Lund, em 2016. E a minha ideia foi a questão das experiências que eu tive no passado, porque eu adorava cozinhar, então juntava aquela alquimia mesmo, de colocar pimentas, de colocar frutas, né? De fazer muita experiência com a cerveja. E sempre tentando também trabalhar com os maltos importados, os melhores maltos e os melhores lúpulos. Foi essa alquimia entre os melhores ingredientes com as questões das ervas, pimentas e outras coisas que eu agregava nas cervejas. Eu tenho um laboratório, na verdade, onde eu faço as minhas experiências, que é em Dr. Lund, em minha casa mesmo, onde eu elaboro as receitas. Mas para produzi-la para o mercado, eu faço numa cervejaria cigana. O processo cigano. O que é o processo cigano quando você aluga uma cervejaria e faz a cerveja nessa cervejaria, paga todos os impostos. Para o Festival do Café com Letras, a gente trouxe três das principais escolas cervejeiras que existem, que é a Bélgica, a Inglaterra e os Estados Unidos. Da Bélgica, a gente trouxe uma Belgian Blonde Ale, que para mim é a porta de entrada de quem nunca tomou uma cerveja artesanal. Por ter uma excelente drinkability, é uma cerveja de lúpulos nobres europeus e maltos também europeus. É uma cerveja muito fácil de beber. Da Inglaterra, a gente trouxe uma Payway, que é uma cerveja bem característica da Inglaterra. Mas para essa cerveja, eu fiz um mix diferente nela. Eu coloquei lúpulos de amargor e maltes ingleses, mas os lúpulos de aroma, eu coloquei os lúpulos cítricos americanos. Nos Estados Unidos, eu trouxe uma Session IPA. Session IPA é uma cerveja também de excelente drinkability, porque é uma cerveja de baixo teor alcoólico. E é uma excelente cerveja para se beber no verão. E ela tem uma explosão de aromas cítricos e frutas tropicais. Payway e a Session IPA vai super bem com hambúrguer, filés, e para a Bélgica, Blonde Ale, saladas e camarão. Isso aí vai me adicionar para vocês. Belo Horizonte tornou-se o que é chamado da Bélgica brasileira. Virou uma referência em cervejas artesanais. Principalmente por essa questão do mineiro experimentar, colocar nas suas cervejas especiarias, frutas e outras coisas que tornam a cerveja bem interessante, que é uma característica da escola bélgica. O que atrapalha só o mercado é a questão da tributação, de ser muito alto os impostos que a gente tem que pagar. Mas no ano que vem, a cerveja artesanal vai ser incluída no simples. Então, esse preço meio amargo da cerveja artesanal, isso com certeza vai diminuir bastante.